Preparados para ver o que a TV não te mostra? Bem-vindos ao Brasil Real! Você sabia que desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, o Brasil vem batendo recorde atrás de recorde na apreensão de drogas? E mais! Durante os últimos dois anos, o Brasil apreendeu mais drogas do que durante os dez anos anteriores. Só para vocês terem uma ideia, o percentual de apreensões em comparação com o governo anterior cresceu 81% apenas em 2019. Em 2020, batemos um novo recorde. Além da apreensão de mais de 100 toneladas de drogas, foi recuperado mais de R$ 1 bilhão em bens de traficantes. Esse combate ao tráfico vem impactando diretamente na redução dos índices de violência. Há muito o que fazer ainda, mas esse governo já é o que mais combateu o crime organizado na história do Brasil. A CIDADE NO BRASIL